Graça e paz amada, Igreja de Jesus, nós estamos aqui reunidos nesse culto e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que tem que ser falado de verdade, que muitas pessoas precisam ouvir essa mensagem, nós vamos falar de um perdão. Mas antes de começar a ler a mensagem, eu quero orar com você. Senhor Jesus, Deus Pai, Deus maravilhoso, obrigado Senhor, obrigado Senhor por ter me perdoado, obrigado Senhor por ter me perdoado inúmeras vezes, Senhor Jesus, todas as vezes que eu clamei a Ti, Senhor, com grande misericórdia, perdoou todos os meus pecados, obrigado Senhor porque morreu por nós, na cruz, pelos nossos pecados, para perdoarmos, para que nós possamos perdoados, obrigado Jesus por tudo que faz por nós. Senhor, guia essa mensagem para que não seja Senhor eu a falar, mas para que seja o Senhor eu a falar, porque a palavra não é minha, a palavra é Sua, fala Senhor Jesus, fala Senhor Jesus, com quem o Senhor quer falar através dessa mensagem para o Tua amor e Tua glória em nome de Jesus, amém. Amados, hoje nós vamos começar lendo o Colossenses, o capítulo é 3, o versículo é 12 e 13, que diz assim a palavra do Senhor, Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de tempos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longa dignidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Vejamos o que diz Lucas, no capítulo 17, versículo é de 3 a 5, que diz assim, Acalte-lai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele arrepender, perdoe-o. Se por sete vezes no dia pecar contra ti, e sete vezes vier até contigo, dizendo, estou arrependido, perdoe-o. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Glória a Deus por essa palavra maravilhosa. Então, Jesus está dizendo que, mesmo se pecar sete vezes no dia, arrepender e vier pedir perdão, perdoa. Porque Jesus perdoava nós, quantas vezes necessário foi, ele morreu por nós, para o nosso perdão, para os nossos pecados, para a nossa salvação. E vamos ver o que diz aqui, Mateus 18, 21 e 22 diz, Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes o irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu Jesus, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Glória a Deus. Jesus, Pedro pensou que já estava ótimo com a contabilidade dele. Até sete vezes, Jesus deu setenta vezes sete. Ou seja, Jesus não estava fazendo a matemática. Jesus dizia, é ilimitado, não se preocupa, como eu já li no versículo anterior, de se pegar conta de sete vezes no dia, perdoa sete vezes no dia. Porque nós devemos estar sempre prontos a perdoar, não importa quantas vezes o que Jesus perdoou de nós. Muitos pecados, então nós não podemos contabilizar quantos pecados devemos perdoar. Isso é um assunto muito sério, amados, porque falando assim, Ai, eu não perdoa, parece uma coisa simples, mas não é uma coisa simples assim. Nós fomos perdoados com graça. Jesus perdoou nós, morreu pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. Então, nós devemos perdoar sim, porque é um assunto muito sério. A volta de perdão gera doenças psicosomáticas. O nosso psicológico vai somando, somando, e essa coisa vai entrando dentro de nós e vai causando doenças, vai causando depressões. Pessoas, amados, muitas pessoas perderam a vida, foram se suicidar por causa de depressão, por causa de falta de perdão, porque o orgulho ou qualquer outro tipo não quer pedir perdão, não quer perdoar, isso leva as pessoas à depressão, isso leva as pessoas a suicidarem, outros assassinados, todas as pessoas matam o outro por falta de perdão. Isso é um assunto muito sério, muito grave, que tem que ser tratado assim dentro das igrejas, porque é um assunto que diz respeito a muitas vidas. Muitas pessoas morreram sem perdoar ou sem pedir perdão. Isso é uma grande tristeza. E nós sabemos que o Evangelho de Jesus tem poder para transformar ódio em amor e apontar o caminho do perdão. Mas isso é uma decisão, perdoar é uma decisão, não cabe a nós decidir, eu perdoo. O maior pecado que existe hoje dentro das igrejas é a mágoa, pessoas feridas, pessoas emocionalmente feridas por falta de perdão, dentro das famílias, nações contra nações, filho contra pai, pai contra filho, tudo por falta de perdão. O perdão desbloqueia a vida das pessoas, o perdão é libertador. Se Jesus te libertou, seja livre. Seja livre. Porque se o seu coração está cheio de rancor, cheio de mágoa, Deus não perda a sua vida e se impede o agir de Deus na nossa vida. Porque se o nosso coração está limpo, se nós somos nascidos de novo, se nós vivemos essa graça maravilhosa de Deus, já levou todos os nossos pecados, todas as nossas golas, nós temos que ter o coração limpo para que Jesus possa encher com o seu Espírito Santo, encher com os nossos corações de coisas boas. A boca fala de que o coração está cheio, se o nosso coração está cheio do Espírito Santo, cheio de coisas positivas, nós vamos transmitir essa coisa positiva. Porque quem é referido fé, quem é curado cura, o perdão cura. Tem muitas pessoas que guardam a mágoa desde a infância e isso gera grandes consequências na vida adulta e em todo o pergosto da vida. E não há outra forma de cura, a não ser pelo exercício do perdão. Tem pessoas que são doentes eternamente, sempre doentes, porque guardam o que ele diz, eu não perdoa. Como se aquela ferida que carrega no coração fizesse mal àquela pessoa, que você não perdoa. Não, uma pessoa que está com uma ferida inflamada, é como um pus que está ali, um santo que vai te fazer mal todos os dias. Libera-se. Libera o perdão. Se a pessoa não te perdoar, se você pede perdão, a pessoa não te perdoa. Aí você se sente livre. Porque você pediu perdão, você fez a sua parte. Perdoa aquela pessoa que te ofendeu. Porque a mágoa no nosso coração gera muito dano. A mágoa gera divórcio. Emoção não tratada separa amigo. Como a mágoa separou Isaú de Jacó durante 20 anos. Separou Paulo de Canapé. A mágoa separa nações. O mundo está doente com falta de perdão. Sem perdão não tem cristianismo. Porque Cristo nos perdoa. E se nós não perdoamos, significa que nós não somos ainda nascidos de novo. Se você está na igreja há 10 anos, 20 anos. Ou se você está na igreja há um ano. Se você tem alguém que está perdoado e não perdoa ainda, você não é nascido de novo. Então, se você é nascido de novo, você já aprendeu com a Bíblia Sagrada que nós não podemos manter dentro de nós mágoas, rancor. e nem ferida porque alguém nos feriu. Porque o Senhor é que nos cura. Que a partir do momento que nós somos nascidos de novo, nós recebemos uma nova vida. se você é um cristão que nasceu de novo, faz parte da sua vida perdoar. Faça como o José, que era o governo do Egito. Ele deu o nome a seu filho de Manassés, que significa Deus me fez esquecer. e toda vez que José olhava para o seu filho e dizia eu perdoo. Porque os irmãos magoaram tanto, fizeram tanta maldade, tentaram matar, venderam ele, mas o coração de José era reto e o Senhor operava na vida de José porque conhecia o seu coração, não tinha mágoa, não tinha amor, não tinha amor. eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Então, quando ele encontrou os amigos, os irmãos, melhor dizendo, ele perdoou com tranquilidade porque ele foi exercitando eu perdoo, eu perdoo. Perdoar era uma decisão, nós devemos decidir perdoar e pedir perdão. Jesus decidiu perdoar nós lá na cruz e ele nos perdoou. Estevão, quando estava sendo apedrejado, disse, Senhor Jesus, não impute a eles o seu pecado porque eles não sabem o que fazem com um coração cheio de ira enquanto o coração de Estevão era um coração reto segundo o coração de Deus. Nós devemos perdoar porque fomos perdoados em Colossenses e diz nós fomos perdoados por isso não podemos perdoar. Ninguém entra no céu se não for perdoado e se você não perdoar não será perdoado. Veja, amados, como é isso? Às vezes nós pensamos que estamos fazendo mal a alguém se não perdoamos. Não, estamos fazendo mal mas mesmo muito mal não só nosso corpo a nossa saúde física mas o nosso espírito. Porque a Bíblia diz em Miqueias no capítulo 7 dizem que Deus lança os nossos pecados no fundo do mar. Deus perdoa e nunca mais se lembra dos nossos pecados. Se Deus perdoou você deve perdoar. Lança no fundo do mar purifica seu coração purifica o seu coração e fique uma vida livre. Jesus te libertou você é livre. Só para entender como Jesus perdoou Jesus foi aquela parábola que de um rei que estava acertando conta com seus funcionários ele conta que havia um homem que devia dez quintalentos e o rei mandou vender sua família para pagar a dívida e sua família vender os filhos a mulher e ele pediu misericórdia e o rei perdoou a sua dívida. Só que aquele homem que recebeu o grande perdão lá na frente ele encontra um conservo que deve cem denados quase nada e não tinha como pagar ele agarra esse homem e diz paga o que ele deve e esse homem com ele pediu também misericórdia como ele tinha pedido mas ele não perdoou ele não perdoou e a bíblia diz que o rei escutou isso escutou a conversa e mandou chamar e disse céu malvado eu perdoei você dez mil talentos e você não pode perdoar isso sem sem denário pois vai ser entregue os lucros e se flageladas até que você pague o último centavo isso Jesus quis comparar o que ele fez por nós ele pagou toda a nossa dívida porque esse esse cego aqui ele devia dez mil talentos dez mil talentos era um dinheiro que ele não podia pagar nunca na vida dele era muito dinheiro equivalente a trezentos e cinquenta mil quilos de ouro imagina não pagava nunca nem a terceira geração dele não pagava essa dívida e ele foi perdoado isso compara o que Jesus fez por nós Jesus pagou por nós uma dívida impagável impagável Jesus perdoa e nós não podemos perdoar esses centenários que é uma é porque nós sentimos uma mágoa de alguém não podemos é a gente não está fazendo uma comparação aí esses centenários não eram quase nada mas quando ele chegou na frente ele tinha sido perdoado de tudo esse dia ele quis cobrar ele não perdoou é como nós que fomos perdoados de toda essa dívida impagável é agora não queremos perdoar essa pequena dívida que nós temos com o irmão com o familiar que se nós não perdoarmos nós não seremos perdoados perdão é obra da graça de Deus por nós é obra da graça que Jesus fez por nós se você disser eu não perdoo você está dando prova de que você ainda não nasceu de novo porque confessou que é nascido de novo que é salvado pela graça já tem um coração transformado já conhece a palavra já sabe que a palavra é desse jeito se você não perdoar você não é perdoado portanto amados se você tem perdoado tem perdoado hoje porque amanhã não nos pertence amanhã pertence a Deus muitas pessoas já se foram sem pedir perdão ou sem perdoar isso é duro muitas pessoas estão internadas com doenças psicosomáticas porque não perdoaram ou não pediram perdão muitas pessoas estão com depressão porque dentro deles está cheio de mágoa cheio de feridas porque um simples liberar de perdão ou pedir perdão pode curar essas feridas não possamos lamentar de nada porque não tem nada em nós que Jesus não compreenda nada daquilo que nós passamos o que está acontecendo na nossa vida que Jesus não compreende pela experiência própria do passado se 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 sente abandonado antes Jesus se sentiu muito abandonado se se sente maltratado antes Jesus foi muito maltratado se 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 sente que é tratado injustamente Jesus foi tratado muito de um modo muito injusto se você está sofrendo Jesus sofreu o maior sofrimento de todos os tempos por nós se você está sentindo dor Jesus provou sentir uma dor incomparável à dor que Jesus sentiu quando nós já conhecemos na palavra de Deus como foi a sua morte de dois se você está deseditado com alguém Jesus também foi muito deseditado com os seus não tem nada que você está vivendo hoje que Jesus não compreende porque ele passou por tudo isso que você está passando e muito mais portanto faça hoje como fez José toda vez que olhar para o filho Manassés Deus o fez esquecer esquece uma coisa esquece a mágoa esquece tudo aquilo que não provém de Deus porque Deus está falando com você no seu coração limpa seu coração se o seu coração estiver vazio Deus vai começar a encher com a sua glória com o seu Espírito Santo porque quem é ferido fere quem é curado cura se você tem um coração já curado se você não guarda rancor não guarda nada Jesus sente do seu Espírito e você pode transbordar porque a nossa boca fala do nosso coração está cheio e se você está cheio do Espírito Santo você vai falar de Deus você vai falar de coisas boas de coisas positivas você vai curar pessoas através da palavra de Deus agora se você tiver cheiro de rancor cheiro de mágoa não tem espaço para Jesus operar ali é como se você colocasse um muro na frente que impede as bênçãos do Senhor na sua vida imagina passar anos e anos e anos impediu de receber as bênçãos do Senhor porque tem mágoa porque não perdoa alguém ou porque não pede perdão não é inteligente amar da sua parte fazer isso libera se Jesus te libertou verdadeiramente você é livre liberta-se e viva uma vida feliz uma vida tranquila uma vida cheia do Espírito Santo para que possa transportar o Espírito Santo através da sua vida porque sua boca possa ser rios de água viva água doce que você possa ter o domínio próprio que é a coisa bastante difícil de dominar é nós mesmos mas se você perdoa se você é perdoado se você se sente puro de um coração Deus o perda na sua vida de um modo grandioso portanto amados eu concluo essa mensagem todos vocês que estão assistindo para que tome essa atitude hoje não deixe para amanhã limpa seu coração seja livre Jesus e diz como José disse Deus me fez esquecer eu perdoo para a honra e glória do Senhor em nome de Jesus Amém Amém